Nas redes sociais, as fotos e vídeos pedalando eram exibidas com orgulho. Giovanni Gonçalves tinha 48 anos e uma das paixões eram os passeios de bicicleta. Ele fazia parte de um grupo de pedal que costuma percorrer grandes distâncias no interior e na região metropolitana. Na manhã desta segunda-feira, o ciclista sofreu um acidente no quilômetro 513 da BR-153, em Aparecida de Goiânia. O caminhão responsável pelo atropelamento ainda não foi identificado. O motorista fugiu do local depois do acidente. A vítima, que já havia sido atropelada na rodovia há cerca de oito meses, estava a caminho da fisioterapia quando foi atingida pelo veículo e morreu no local. Essa influenciadora digital diz ter visto o momento do atropelamento e postou o relato nas redes sociais. Eu estava bem atrás e ele apertou um ciclista na rodovia, assim, sabe, no ferro, velho. Nossa, cara, que sensação horrível. Um caminhão de dois eixos, que eu acho que é o eixo que fala, né, dos carregos. Eu fiquei tendo dois negócios, todo azul, da placa vermelha. Nossa, ele estava com o rosto todo vermelho, porque eu avisei ele, eu falei, ei, você bateu no cara lá atrás. E ele meio que não entendeu, parece que estava bêbado, estava com a cara toda baixa. Gente do céu. A Polícia Rodoviária Federal deve levantar informações que ajudem a identificar o motorista que atropelou o Giovanni. A corporação também dá dicas importantes que devem ser adotadas pelos ciclistas, para que possam circular de forma segura pelas rodovias. Como usar sempre os equipamentos de proteção pessoal, como capacete, óculos e roupas adequadas, além dos equipamentos obrigatórios nas bicicletas. O fluxo de trânsito do ciclista tem que ser no mesmo sentido da via pelo acostamento. As bicicletas com raio superior ao raio 20 dependem de iluminação dianteira na cor branca ou amarela, iluminação traseira na cor vermelha. Outro equipamento obrigatório para as bicicletas é o retrovisor do lado esquerdo, que permite com que o ciclista possa visualizar os veículos que estão se aproximando. O inspetor reforça os cuidados que devem ser tomados pelos motoristas para proteger os ciclistas. Para os motoristas, é importante observar o motorista dos carros, que eles devem guardar uma distância mínima de um metro e meio do ciclista, sob pena de infração de trânsito, ou pena de tomar uma multa média. Então, ao condutor, ao motorista de carro, de caminhão, visualizou um ciclista, diminua a velocidade, tenta manter a maior distância lateral possível do ciclista, porque o simples vácuo, o vento ali passando também, às vezes derruba o ciclista.